Na cidade de Ataleia, no Vale do Mocuri, uma operação da Polícia Militar prendeu dois homens que tinham mandados de prisão expedidos pela Justiça. Com a dupla, grande quantidade de entorpecentes e arma de fogo foram apreendidos. A ação da polícia teve como alvo uma casa onde os militares encontraram os dois investigados que já eram monitorados. Um deles é foragido de uma penitenciária da região leste. Na residência, havia dinheiro, quantidade de entorpecentes, armas e materiais utilizados para o tráfico de drogas. Essa apreensão e a prisão são resultados de uma atividade em conjunto das forças militares de toda a região do Nordeste Mineiro. Toda a operação aconteceu no bairro Coqueral, que de acordo com a polícia, há constantes brigas pelo controle do tráfico local. Segundo ainda essas informações, esses dois homens presos, além de uma ficha criminal extensa, estariam na briga pela tomada do controle do tráfico nesse bairro. Nós já tínhamos a informação de que um desses indivíduos, oriundo de Nanuque, possuía um mandado de prisão aberto em seu desfavor por passagens de tráfico de drogas, decretando prisão preventiva. O outro indivíduo, segundo ele relata, oriundo de Teoflotone, possui nos registros fuga em aberto da penitenciária de governador Valadares. Esse trabalho é resultado do serviço policial militar que vem sendo realizado em conjunto entre os militares de Ataleia e Teoflotone, que culminaram no sucesso da operação e, consequente, prisão desses indivíduos. Importante frisar que esses indivíduos já vinham sendo monitorados pelas equipes de inteligência e isso resultou no sucesso também dessa operação.